A mulher que gosta do estilo romântico, ela vai optar, com certeza, por modelagens, roupas, tecidos, texturas que sejam delicadas. Elas vão gostar muito de usar renda, voal, tecidos mais desvoaçantes, babados. A cartela de cores que ela vai escolher é uma cartela, assim, mais voltada para aqueles tons pastéis, sabe? As candy colors. Cores mais clarinhas, de tons mais suaves. A delicadeza se faz presente também na escolha das estampas desse tipo de estilo. A mulher que é romântica, ela usa muito floral, ela usa muito poá, ela usa estampas menorzinhas, mais fofinhas, mais delicadas. E uma coisa que é muito característica desse estilo também é a silhueta bem marcada. Sabe aquela cinturinha e depois o quadril mais largo, bem marcada, como se fosse uma ampulheta? É muito característica desse tipo de estilo. É o chamado também estilo ladylike. Uma peça que é muito característica desse tipo de estilo é um simples vestido evazê. É aquele vestido que vem modelando a parte de cima, a cintura bem marcada e depois ele abre, seja num babado, seja numa saia mais rodada, com tecido mais fluido. Vem o estilo evazê. Duas celebridades que eu gosto muito de citar, que eu acho que são a cara desse estilo, é a Marina Rui Barbosa e a Taylor Swift. Já repararam como elas passam a imagem de uma mulher mais meiga, mais delicada, até mais acolhedora? Pode até ser que passe também um pouquinho uma imagem mais fragilizada, mas sempre muito refinada. Tchau. 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 Tchau.